Não bastava terem anunciado um jogo novo num dia e quase no dia seguinte já revelaram a logo oficial de Sonic 3, o filme. Eu vou comentar um pouco sobre isso então, bora lá! E aí galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Tronic, e hoje estamos aqui para falar de algo bem importante que foi revelado há pouco tempo. Foi liberado oficialmente a logo de Sonic 3. Tivemos mais alguns outros detalhes também, então vamos que vamos comentar sobre isso, tudo bem? Mas antes, se você é novo aqui, não deixe de se inscrever e por favor, deixe o seu like e ative o sininho para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo no canal, tudo bem? Se inscrevam aí, temos vídeos novos toda semana, vocês não vão se arrepender, eu garanto. Bom galera, hoje... Na verdade hoje era dia de Mega Man, mas Sonic não para de ter notícia, fazer o que né? Hoje, dia 2 de fevereiro, o dia que eu tô gravando esse vídeo, aniversário de 30 anos do jogo Sonic 3 e aniversário do Knuckles, inclusive. A conta oficial do filme do Sonic publicou a logo de Sonic 3, o filme. O timing não poderia ser melhor. Não apenas eles revelaram essa logo lindíssima, cheia de efeitos e tudo mais, mas esse vídeo também confirma e reforça duas coisas. A primeira é que o filme vai adaptar o arco de Sonic Adventure 2, pra quem ainda tinha alguma dúvida, a logo deixa isso mais do que claro. E a segunda é que ao fundo pode-se ouvir uma risada, confirmando de uma vez por todas que o Jim Carrey está de volta sim, pra reprisar o seu papel como Doutor Robotnik no terceiro filme. Tem gente acreditando que essa risada era do Shadow, olha só. Isso tudo sem contar que a conta oficial do filme do Sonic trocou a foto de perfil e o banner para um iconezinho, um símbolo do Eggman. E esse iconezinho ficou bem bacana, devo dizer. E se isso ainda não te convenceu, no momento que liberaram essa logo, a Variety fez uma postagem confirmando o retorno do Jim Carrey para o terceiro filme. Pra quem não sabe, a Variety é uma das maiores e mais confiáveis fontes de notícia lá na gringa. O quão absurdo é pensar que Sonic conseguiu fazer com que o próprio Jim Carrey, o homem que raramente volta pra o mesmo papel em uma sequência, voltaria para uma franquia pela terceira vez. Agora a gente pode teorizar. Será que dessa vez teremos finalmente o Eggman gordo? Tô bem curioso pra saber. E detalhe, isso porque ele disse que só ia voltar se recebesse um roteiro de ouro escrito por anjos lindo e maravilhoso. O quão bom será que foi esse roteiro pro cara aceitar voltar mais uma vez? Já fica a pergunta. Continuando com a análise, vale ressaltar que a música tocada é nada mais, nada menos do que Live and Learn. Quem aí reconheceu? Eles fizeram algo parecido tocando um pequeno remix da Emerald Hill quando revelaram a logo de Sonic 2. O único adendo sobre essa questão da música é que a galera fica meio receosa de esperar que, dessa vez, eles usem músicas dos jogos no filme, já que, como eu já falei, eles fizeram o mesmo processo com Sonic 2 e acabamos não tendo nenhuma música do jogo no filme. No entanto, nem tudo são mais notícias. O cantor da banda Crush 40, Johnny, fez um retweet na publicação e comentou algo bem... sugestivo. Foi meio que um trocadilho dando a entender como se ele estivesse envolvido em algo pra Sonic 3. Não dá pra ter certeza ainda, mas isso levantou uma certa esperança de que podemos, sim, chegar a ter músicas do jogo no filme. Ou, pelo menos, uma Live and Learn, quem sabe? E, pra fechar de vez as novidades, foi revelado alguns dos novos integrantes do elenco. Kristen Ritter, a Lila Brownie, James Wolke, Sofia Pernas, Cristo Fernandes e Jorma Tacone. Acho que tá muito óbvio de que essa garotinha, a Lila Brownie, será a Maria em Sonic 3. Tipo, tá bem óbvio isso, gente. Quanto aos outros, é muito difícil de imaginar qual seria o papel de cada um. Não sabemos se algum deles vai fazer o papel de presidente, um agente da GAN ou coisa parecida. Algumas pessoas estão teorizando de que a Kristen será a dubladora da Rouge nesse filme. Bom, não dá pra saber ainda, mas admito que essa ideia até que chama atenção. Isso se não considerarmos que talvez os outros também possam ser dubladores de outros personagens, por exemplo, a Amy. Não sei, vai aqui, né? E bom, galera, esses foram todos os detalhes novos que saíram para Sonic 3, o filme. O longa-metragem lança dia 20 de dezembro. Lá pelo meio do ano, talvez possamos ter algum trailer ou coisa parecida, tudo bem? De 0 a 10, comentem aí o que vocês acharam da logo. Gostaram? Saindo mais novidades, eu vou trazer aqui e analisar com vocês, tudo bem? Então, pra não perder isso, não deixem de se inscrever, deixem o seu like e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu reagi a isso pelo Twitter, então me sigam nas redes sociais também. Porque isso é coisa de fã. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui.